E aí galera, eu sou o Turugo e você está na mesa secreta. E hoje vamos abrir a caixa de Sobé, duas pessoas, que está chegando ao Brasil pela Galápagos, que gentilmente nos enviou. Muito obrigado. Como você deve imaginar, existe um Sobé normal, né, pra dois a quatro jogadores, e essa daqui é uma versão pensada exclusivamente pra dois, inclusive com a nova arte. Bom, neste jogo, o templo de Sobé está em construção, o antigo Egito, e nós, jogadores, somos comerciantes e estamos nos aproveitando ali da grande movimentação de pessoas e trabalhadores pra vender nossos produtos. E aí a gente vai fazer isso utilizando uma porção de tiles, e claro, é aquele jogo de cabo de guerra, né, pra dois jogadores, jogos bem apertados. A caixa é bem pequena, né, fininha, mas está bem bonitinha aqui a impressão, gostei da ilustração. Então, bora abrir a caixa, mas antes, você já sabe, deixa aquele like aí pra gente. Prontinho, manual do jogo. O manual é pequenininho, o jogo é bem simples, tá? Já dei uma lida rapidinha, já deu pra entender como é que o jogo funciona, não tem muita, muita firula. Gostei do manual. O material está legal também. Temos uma sacolinha, opa, sacolinha pra colocar uns tiles aqui dentro, ó, paninho, tá bem legal a sacolinha. Temos um pinão gigante do Enk, símbolo de Enk. Aí, ó, madeirinha, bonitão, dourado. Alguns ziplocks. E agora, um monte de coisa pra destacar. Ó, diversos tiles de personagens, frente e verso. Tá bem bonitinho esses tiles. Mercadorias. Vou destacar isso tudo já, já. Mas, ó, saiu com bastante facilidade. A impressão tá muito boa. O material em si tá bem legal, bem grossinho. E agora, o tabuleiro. Opa, tem mais coisa aqui, hein. Aí, o tabuleiro do jogo. Não é muito grande, né. Tamanho bom que a gente espera de um jogo pra dois. Tem umas marcações aqui. Bem legal, olha só. O verso dá uma ilustração. Bem bonitinho o jogo. Qualidade do tabuleiro também está muito boa. E aqui no finalzinho, o que é isso aqui? Ah, sim, ó. É uma... Fichas pros jogadores com algumas lembretes, né. Alguma... Descrição do que que algumas fichas fazem. Quantidade de peças. Nisso aqui é um jogo importante saber as peças possíveis. E tem pros dois jogadores, né. E um deles, temos o tabuleirinho de pontuação. E aqui, ó, um detalhe bacana. No fundo da caixa também temos uma ilustração. Bem legal, bem bonitinho o jogo. Aqui não tem ilustração. Tá na mesa todos os componentes de Sobé pra dois. Temos peças de mercadoria, são esses seis tipos diferentes. E esse daqui que é um coringa. Temos dez peças de personagens que vão fornecer alguma habilidade diferente. Temos também as fichas de canoa, que no verso também tem habilidades diferentes. E as moedinhas que ficam aqui na sacolinha. Talvez você faz uma venda, você vai lá e pega uma. E aí tem valores variados, né. Falando de um grosso modo como o jogo funciona, na sua vez você vai comprar uma mercadoria aqui ou vai vender. Pra comprar, você só pode pegar peças na direção que esse marcador tá indicando. Então você só pode pegar peças aqui nessa direção. E você quer pegar peças que tenham o escaravelha, um multiplicador de ponto no final. Só que temos uma questão que é a corrupção. Se eu quiser pegar essa peça, o Enk vai passar por cima dessa daqui. Então essa vem pra mim, que eu comprei, vem pra minha mão. E essa daqui que eu passei por cima, vem pro meu tabuleirinho de corrupção. E aí o Enk, eu tenho que deixar ele rotacionado de acordo com a posição desses marcadores aqui. Nesse caso seria dessa forma. Então o próximo jogador só poderá fazer uma compra nessa fileira. E aí pra vender mercadorias, você tem que ter três ou mais peças iguais. E aí você vai guardando aqui num cantinho. Você vai contar a quantidade de peças do mesmo tipo, multiplica pelos escaravelhos. É uma das suas pontuações, mais as fichinhas e outras coisinhas também. E a corrupção vai te dar ponto negativo. É basicamente isso, né. Eu expliquei bem a grosso modo. Regras bem simples, tô doido pra jogar. Mas, por enquanto, vamos só guardar. Tá aí tudo na sacolinha. Aqui eu coloquei as mercadorias comuns. Aqui eu juntei as peças iniciais junto com os personagens. E aqui o restante dos tokens. E as moedinhas continuam dentro da sacolinha. Agora, bora pra caixa. Prontinho. Tá aí o nosso souber pra dois devidamente armazenado. Bem bonitinho os componentes. Jogo super simples. Me lembrou um pouco o Jaipur. Até pela temática de vender mercadorias. E aí, o que você achou? Diz pra gente aí nos comentários. E se você tiver interesse em adquirir esse ou outros jogos, conheça a nossa loja parceira. A Taverna Real. Que entrega pra todo o Brasil. Tem frete grátis e aquele atendimento de primeira. Acesse o site. Fale com o Taverneiro. Se você curte o nosso conteúdo, considere ser um apoiador. Um secreteiro. Com apenas 5 contos. Você estará nos apoiando. Participa do nosso grupo secreto no WhatsApp. O melhor grupo do Brasil. Tem sorteios exclusivos. E você também ganha desconto em todas as suas compras na Taverna Real. Só 5 contos lá no PicPay. Se não puder apoiar, não tem problema. É só deixar um like. Se inscrever. E compartilhar nossos vídeos. Isso já ajuda bastante. Valeu galera. Por hoje é só. E até mais. E clica ali. Senão você vai ser vendido também. E vai ficar sem canoa.